A minha relação com a NOVA começou em 1997, tendo sido aluno do primeiro curso de licenciatura da faculdade. Inovação é a palavra-chave que nos caracteriza. Estamos e temos de estar sempre a inovar para estarmos como estamos na vanguarda do ensino do direito em Portugal. A faculdade está cada vez mais digital e internacional, ligada e preocupada com os problemas reais que nos afetam. Da nova School of Law, podem esperar proximidade entre professores e estudantes. Nas aulas, há diálogo e as questões são discutidas abertamente, sem preconceitos e sem orientações obrigatórias. Olá, sou Inês, escalouro de 2017 e licenciada em 2020. A marca da nossa faculdade que é mais valorista é, sem dúvida, a forte vertente prática e a ligação com o mundo profissional do direito. Muitos dos nossos professores são também grandes advogados ou juízes e trazem a sua experiência real para a sala de aula. Estudar na NOVA é aprender não só a teoria, mas também a prática. É aprender a ler e interpretar a lei de acordo com os grandes autores, mas também aquilo que se pratica nas sociedades de advogados e nos tribunais. Estudar na NOVA é poder escolher direito e tecnologia ou legal drafting porque queremos estar a par dos últimos desafios e aprender a escrever juridiquês em inglês, mas sem nunca descurar o direito das obrigações, o processo civil ou o processo penal. Na NOVA, aprendemos e praticamos o direito, além dos livros. Olá, eu sou o João Duarte e sou aluno finalista da licenciatura. Ao longo destes quatro anos, o meu percurso ficou marcado por uma autonomia de vontade que a faculdade sempre me proporcionou. Por um lado, me recebe um plano curricular com várias disciplinas opcionais, do primeiro ao quarto do ano, que me permitiu escolher aprender as disciplinas que mais me cativavam. Por outro, por não haver aulas obrigatórias e por apenas o exame final ser indispensável, pude decidir a disciplina dedicar mais atenção e conjugar as aulas com inúmeras atividades extracurriculares, sem nunca prejudicar a média. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti